e estamos no pico do cabuji até que fim chegamos ao topo do cabuji depois de muita luta conseguimos chegar e aqui estamos no topo do pico do cabuji aqui tem algumas grelhas de churrasco para fazer churrasco olha só onde o pessoal vem escalar o pico e aqui aproveita o momento e faz alguns churrascos e come olha só pessoal que vista maravilhosa estamos a 590 metros de altitude exatamente no topo do pico cabuji começamos a subir muito cedo mas porém por ser a primeira vez que estávamos subindo e não ter nenhum guia nós tivemos um pouco de dificuldade e então retardou a nossa chegada ao topo do pico do cabuji mas chegamos graças a deus e daqui a pouco iremos descer novamente ali está a turma vou mostrar a vocês estão ali comendo olha só a turma que veio para essa aventura estão se alimentando eu também irei comer um pouco para renovar para renovar as energias para conseguir descer novamente aqui de cima mas conseguimos com êxito a escalada que nós tanto desejava e viemos hoje e conseguimos chegar aqui no topo deste pico maravilhoso e aqui estou mostrando a vocês essa vista pré-vilejeada que não é todo dia que conseguimos pegar uma vista dessa de um ângulo dessa natureza